Para dançar gostoso comigo assim gente Fala que já não me ama Acredita que me engano Eu duvido Não consegue admitir Pode até tentar fugir Não acredito Dá pra ver no seu olhar E tem medo de me amar Mais uma vez Mas vou te informar Que eu te amo e que te espero Isso vai passar Vou desvendar os teus mistérios Deixa eu te amar Nem que seja Uma vez Pela última vez Mas vou te provar Que eu te amo e que te espero Isso vai passar Vou desvendar os teus mistérios Deixa eu te amar Nem que seja uma vez Pela última vez Pela última vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais vou te provar Que eu te amo e que te espero Isso vai passar Isso vai passar Vou desvendar os teus mistérios Deixa eu te amar Deixa eu te amar Nem que seja uma vez Pela última vez Eu te amo e que te amo e que te amo Eu te amo e que te amo